Manhã de terça-feira, bastante agitada aqui na cidade de Mossoró, um corpo foi encontrado nas primeiras horas desta manhã, boiando aqui no rio Angicos. Ciclistas que passavam por esse local, por volta das 5, 6 horas da manhã, acabaram se deparando então com o corpo boiando as margens do rio. Trata-se de um corpo masculino e foi então que os ciclistas acionaram a equipe da Polícia Militar, a equipe da Delegacia de Polícia Civil e também a equipe do ITEP. O corpo de bombeiros aqui da cidade de Mossoró também teve a necessidade de ser acionado, visto que o corpo estava então boiando. Eles então efetuaram o resgate da vítima, que foi identificada por familiares como Clébio. Segundo as informações, o homem saiu de sua residência na manhã do último domingo para vir tomar banho aqui no rio e beber com os amigos. Até então, não voltou mais para casa. Na manhã desta terça-feira, receberam a triste notícia. A gente sempre vem pedalar aqui no assentamento. Às vezes a gente vem. Hoje a gente veio para dar lá normal, parou a bicicleta, a gente avistou, achou que era um boneco de plástico, ficou olhando. Aí a gente percebeu que era uma pessoa. Aí resolveu ligar para a polícia, para eles terem a certeza. E será por volta de que horas? Umas seis horas da manhã. O seu grupo sempre tem esse costume de fazer esse trecho aqui? Sempre a gente vem para cá. Quase toda semana, final de semana a gente sempre vem para cá. Tchau, tchau. Ele saiu para esse banho aqui no domingo de manhã. Quando foi no domingo à noite, aí a gente se deu falta. Ele não chegou lá na casa do meu filho, então o filho mora aqui na comunidade velha. Ele sempre vai lá à noite. Aí deu seis horas, sete horas da noite e ele não apareceu. O seu sobrinho no caso saía sozinho? Não, ele sempre sai só. Ele sempre o negócio dele é só. Ele vai lá no centro, lá no carro, ali perto daquele setaluzinha. Aí os colegas chamaram para ele tomar esse banho no domingo, ele veio. Mas os colegas tomaram banho, veio de uma carroça, mas os amigos tomaram banho. E a gente sentiu falta dele ontem, essa noite, segunda-feira, e ele não retornou em casa. Os amigos chegaram a avisar alguma coisa, a família? Não, não avisou nada não. O meu irmão que esteve lá em casa disse, Seu rapaz, o Kevin não chegou ainda em casa, então ele saiu para ver esse banho no rio, não apareceu. Então acho que amanhã, nós vamos bem cedinho, vamos lá no rio ver se nós veio, porque não apareceu ainda. Vocês chegaram a acionar alguma força de segurança, a polícia militar, a delegacia? Não, não. Que sempre, às vezes, é o que eu digo, ele sempre sai, mas ele volta, né? Ele sempre vem para casa. Mas ele não apareceu ontem essa noite em casa, de domingo à noite. A gente fica preocupado e hoje a gente já ia sair para vir atrás dele. A gente fica preocupado e hoje a gente fica preocupado. A equipe do Corpo de Bombeiros, aqui da cidade de Mossoró, se deslocou aqui para um trecho do rio Angico, justamente para efetuar o resgate do corpo do homem identificado até o momento como Clébio. Segundo as informações, ele saiu de sua residência para beber aqui no rio com colegas e acabou, então, se afogando. A família, então, sentiu falta do mesmo que não chegava em sua residência. E na manhã desta terça-feira, a triste notícia chegou. Nesse momento, a equipe do Corpo de Bombeiros está finalizando os procedimentos de resgate do corpo da vítima. No caso, já em um certo estado avançado, o corpo está bastante inchado. Aliás, estava aqui nas águas do rio Angicos e o Corpo de Bombeiros está finalizando esse resgate. A equipe do ITEP já está presente aqui nesse local. O Rabecão, inclusive, já está se posicionando. Assim também como a equipe da Polícia Militar foi acionada e a equipe da Delegacia de Plantão, aqui da cidade de Mossoró. Mais uma vítima de afogamento. Isso, isso, se o ITEP realmente com este ataque foi afogamento aqui na cidade de Mossoró. Música Música